Viajo De amor, mas nem eu me amo assim Eu te vi no domingo, fim de semana, moça serena Te trouxe chocolate das lojas americanas O segurança me pegou, deu o maior problema Já mãe é o louco inconsequente que te ama Sou robinho de louco, roubando flores pra sentir seu cheiro Sinto o cheiro do seu corpo Vou te levar pra mar ou lá no posto, nove praia Eu tinha gente boa e água de coco Veja bem, meu bem A gente se perdeu Veja bem, meu bem Ainda sou só seu E eu ainda espero E agora eu só quero Um novo ciclo pra poder aliviar Todas as dores que passamos E forte nós fomos ficando E dizem eles que Agora nós somos só restos do que ficou Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto